Dá o camisa 88, fez o trilho, pode pintar o primeiro gol, defendeu o Thiago! A quadra defensiva, a quadra ofensiva, enfim, se movimenta e muito, camisa 10 do Tubarão. Olha só, jogado de Aragua, pode gritar! E que golaço! Gol! William Volch! Aí tenta fazer a tabelinha, olha só, Belizma jogada, tramada, pode gritar! Gol! Gol do Tubarão! Moura, camisa 18, foi quem cruzou, resta saber se o Zaza tocou na bola ou foi gol contra. Vamos acompanhar no replay, olha só como fez o pivôzão e bem demais o Daniel. A imagem ali não mostrou? A gente vai acompanhar agora, olha só, o Daniel ajeita e toca na bola, foi gol contra, foi gol contra. É, vamos ver a decisão da arbitragem, mas teve o toque do atleta do Jaraguá e depois acho que... Olha lá, gol contra! É, gol contra! Gol contra do atleta do Jaraguá! 1 a 1! O que me chama, ainda tem... Jogo bom! Tá aí a equipe do Jaraguá, saída de bola errada, pode gritar! Gol! O Nenê, camisa 27! Finalização do Jaraguá, recupera a equipe da Caça, pode gritar! Gol! O Leco, camisa 8! É o Nenê. Protege bem, olha o cruzamento, pode gritar! Que jogadaça! Gol! Gol do Jaraguá! Daniel, olha a jogada para o Moro, pode gritar! Gol! Gol do Tubarão! Daniel, camisa 5, ele finalizou no lance, a bola bateu no atleta do Jaraguá. Resta saber se a arbitragem vai dar gol contra ou gol do Daniel. Bola bateu no camisa 14, no Eka. Mais uma vez o Eka, ele já fez um contra hoje. O mano a mano para cima da marcação aí do Nenê, já passou o Nenê. Puxou para a canhota, pode gritar! Gol! Head trick do Nenê! Terceiro gol! Rabisco, tem espaço para chutar ainda o Rabisco. Joga na esquerda com o Caio! Olha só, vai sair o gol do Jaraguá! Gol! Do Pirulito! Do Pirulito ou o Bolt fez o gol? É, o Pirulito, olha a festa dele. Está pensando o quê? E nada, rapaz, foi o Bolt. Ele só fez a festa, o Pirulito. Quase o gol foi no Bolt. Segundo gol!